Olá pessoal, com mais um vídeo hoje aqui para o canal dando a dica aí de você ter uma ótima samambaia na sua casa. A dica é sobre a adubação. Você tem que fazer uma adubação com esterco, bovinho e calvão. Essa foi a adubação que eu fiz e a minha samambaia está assim, linda, verde e com vários brotes. Aqui eu faço a sua regra diariamente, mas sem exagerar.